Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Tamo aqui com Resident Evil Village e vamo lá começar a nossa caminhada pra pegar todos os colecionáveis do jogo, tá? Eu vou trazer ele separado em 4 partes, tá? Ao todo são 148 colecionáveis. Pode ser que alguns troféus pule antes, por conta de eu ter pego alguns colecionáveis no decorrer da história, tá? Então vamo lá. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda não se inscritos, se inscrevam. Vamo bora lá. Vamo bora lá. O aniversário dela vai chegar voando. As crianças crescem rápido. Vamo aproveitar enquanto der. Pronto, pronto. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonha demais pra você. Melhor fazer uma boa faxina aqui antes que a Rose comece a andar. Quase lá. Boa noite, meu bem. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conto de fadas te pegar. Não. Seis no andar de baixo. Tchau, tchau. 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 Nos veremos de novo em breve. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?